Caras amigas e caros amigos do painel, nosso entrevistado hoje mencionou por duas vezes o termo homossexualismo. Precisamos aqui fazer uma correção. Homossexualidade é o termo correto a ser usado ao se referir a uma pessoa que é homossexual, indicando modo de ser. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou da lista internacional de doenças o termo homossexualismo. O sufixo ismo remete à ideia de doença, por isso foi retirado oficialmente. Em março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia, na resolução número 001 de 99, informa que a homossexualidade não constitui doença ou distúrbio. Bom, caros amigos do Arquivo, estamos aqui para mais um painel e a gente vai seguindo a esteira aqui falando sobre novela, dramaturgia. Vocês lembram que eu entrevistei o nosso amigo José Vitor Haque, que a gente falou sobre o que é ser dramaturgo, escrever, não apenas para novela, mas sim para o teatro também, de uma forma geral, né? O que é essa profissão? Agora a gente vai entrevistar um escritor, um roteirista, um pensador que participou, que elaborou grandes sucessos da história da televisão brasileira. É nada mais, nada menos que Marcílio Moraes, que está aqui com a gente para bater um papo, falando de sua carreira e também falando de um modo geral da novela brasileira, de como estão as coisas hoje em dia, para o futuro, a gente vai bater um papo aqui aberto. Além do Haque, que está aqui, claro, Reinaldo Maximiano também fazendo parte aqui. Eu vou, como sempre, fazer um merchan, mas aí eu vou fazer um duplo merchan, porque é o seguinte, no podcast do Texto Brasileiro, o Marcílio já esteve lá, fez um bate-papo muito bacana, conversou tanto com o Reinaldo quanto com o Haque. Então, se você ver esse painel e sentir vontade de ouvir mais sobre o Marcílio, vá no Texto Brasileiro, porque tem um papo super bacana. Então, isso vamos colocar como um complemento desse bate-papo que rolou lá no podcast do Texto Brasileiro. E lembrando que no nosso podcast, opinião racista é crime, ponto final. A gente pensa assim, diferente de alguns outros podcasts, né? Bom, mas está aí o convite e, por favor, acessem que vale a pena, tem muita coisa bacana e tem muita coisa legal que ainda vai rolar lá. Marcílio, antes de tudo, muito obrigado. É uma honra falar com você, a gente está aqui muito feliz de você ter aceito o convite. É muito bacana poder falar com você e falar abertamente sobre a dramaturgia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Eu que agradeço aí o oportunizado papo. Não, que isso. A gente está contente. Quando a gente recebe um profissional do seu calibre, é uma alegria imensa para a gente. Marcílio, a primeira pergunta que eu vou fazer, a gente tem visto que as novelas antigas estão aí de volta no streaming, e também em reprises, na TV a cabo, e tem uma geração que tem 20 anos, 25 anos, até 30 anos, que não viveram a época dessas novelas e estão cultuando essas novelas, está fazendo um grande sucesso, não apenas com aqueles que viram, mas com aqueles que não viram e têm grande interesse em entender a obra em uma época. Um desses sucessos é a Roda de Fogo, que você tem ali a sua marca, tem ali o seu talento nessa novela. É interessante porque é um passado distante, mas ao mesmo tempo não distante. Era numa época com inflação e crise política, e muita descrença em tudo na sociedade brasileira. É mais ou menos o que a gente passa hoje, né? Essa geração nova está conhecendo o que é a inflação. E eu queria saber de você, como é que você se sente vendo essa geração que não viveu os anos 80, que não faz ideia do que foi os anos 80, estarem cultuando obras como Roda de Fogo, como Rock Santeiro, até mais antigas, como Bem Amado, por exemplo. Como é que você se sente vendo essa turma nova cultuando essas novelas e chegando até elas? Qual é a sua percepção sobre isso? É muito interessante, né? É um fenômeno interessante isso, né? Dessa revivescência dessas novelas, né? Você... Especialmente na televisão, na novela, né? Porque até a década de 80, 90, você escrevia uma novela, fazia uma novela e era muito provável que nunca mais visse aquela novela, né? Ela ficava lá arquivada e você... Eventualmente, podia ter uma reprise, alguma coisa assim, e ela poder ser assistida futuramente, né? Nesse sentido, hoje em dia mudou muito isso, né? Quer dizer, você tem, né? Tem um streaming aí, tem Globoplay, tem Netflix, isso tudo. E aí essas obras, então, hoje podem ser... Estão disponíveis para todo mundo, né? Está no vivo ainda, mas mesmo no vivo, hoje está também no Globoplay, né? Quer dizer, elas estão permane... As obras passam a estar permanentemente em cartaz, né? Acessíveis, né? Como um livro, né? Você compra um livro, você guarda na tua estante, que ali, na hora que você quiser, você volta a ele, lê e tal. O que não era possível, né? Antigamente, era muito complicado para você rever. Mesmo o cinema, né? Mesmo o cinema era ali na década de 60, por exemplo, Aqueles filmes antigos, a história do cinema. Não era simples de você ver, não, entendeu? Não tinha nem DVD, não tinha isso, né? Era... Eu me lembro que você... A única possibilidade de você ver todos os filmes feitos até aquela época, na década de 60, lembro da década de 70 ainda, era ir a Paris, entendeu? Em Paris, você conseguia ver os filmes, praticamente todos, né? Tinha muitos, em Paris, tinha muitos cineminhas de bairro e tal, muito cinema, cinemas grandes, pequenininhos e tal. Então, todos os filmes estavam, de alguma forma, passando ali. Você queria ver um filme ali antigo do Bergman, alguma coisa ali, você esperava um pouco, aí, semana que vem, aparecia lá num bairro e você via, né? Mas tinha que ir lá, tinha que ir a Paris, que não era, assim, uma coisa tão simples, né? E a televisão, agora você, isso, está disponível, né? A Roda de Fogo, por exemplo, né? Que é uma novela especial, né? Ela tem certas características muito peculiares, né? Ela foi ao ar em 86, depois teve uma reprise, né? Que a Globo fez, mas uma reprise muito, né? Mal editada, um negócio muito mal feito ali, de uns 30 capítulos, eu acho, eu me lembro. Ficou, assim, uma coisa mutilada mesmo ali, sem sentido, né? Botaram aquilo, acho que só para cobrir ali um buraco. E não tinha, não tinha mais, né? Não estava mais acessível, né? E ela agora volta, né? Assim, o pessoal vê que é uma novela interessante, né? Que é uma novela mais... O Vax Santeiro, por exemplo, a gente teve outras, né? Teve algumas reprises, teve alguma acessibilidade maior, mas também não muita. Hoje você vê, né? Pessoas aí de 20 anos, 25, como você disse, vai lá e vê, né? Assiste aquilo, né? E aí a interessante é que o que permaneceu, a qualidade permanece, né? Quer dizer, quando você tem... A dramaturgia tem essa característica, né? Quando a gente acerta, né? Quando a coisa sai bem, tem uma permanência no tempo, né? Ela se torna... Porque trata ali, pega ali uma certa essência ali, né? Do ser humano, né? Do comportamento humano, né? Que consegue essa comunicação, né? 50 anos depois, né? A gente lê os gregos de 2.500 anos aí e você ainda tem, né? Ainda tem contato ali. Então, isso é muito interessante. É muito bom isso, né? É bom mesmo. Eu já vi várias pessoas me falaram de roda de fogo, assim, ficar... Pessoal jovem, né? Passando, assim, muito interessante. E é mesmo que ela é uma novela que se diferencia, né? Ela não tem aqueles capoetes de novela, né? Ela é uma dramaturgia muito, né? Assim, digamos assim, direta, né? Muito... Sem enfeites, sem... Ali a história, concentrada na história, a história vai em frente. Quase toda, né? Quase toda... Quase toda interna, né? Quase tudo em um estúdio, né? Entendeu? Você tem poucas cenas externas, né? Hoje, até que eu olho... Praticamente tudo interno, naquele cenário pequenininho, que era... Naquela época, né? Era feito ali... Não tinha ainda o Projac, né? Os estúdios eram pequenininhos ali, né? Na sede da Globo, ali na Lopes Quinta, né? No Jardim Botânico. Mas mesmo assim, mas que... E a cenografia era muito legal, né? Entendeu? Então, realmente é um prazer, né? Eu tenho revisto aí, né? Com tempo, né? Porque se revê uma novela é muito grande, né? Até eu me espanto e pergunto se no streaming, né? Poxa, as pessoas têm nessa disposição pra ver 180 capítulos, assim, direto, né? Mas é uma época interessante. É uma época que tá... Marcílio, eu não me lembro quem... Eu não me lembro quem falou isso, se foi o Brílio Marcos ou se foi outro escritor. Se algum dos meus amigos aqui souberem, podem falar quem foi. Que eles... Ele fez um comentário assim... Às vezes a pessoa vem falar pra mim que a minha obra de 20 anos atrás é muito atual, é muito boa. E aí o escritor responde assim... Não é que ela é boa, é que o país não deu certo. É por isso que é atual. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que... Às vezes a gente olha pra muitas obras atuais e realmente o país não avançou, continuou estagnado? Raki, você é uma coisa? Pode falar, Raki. É, o país realmente não mudou muito, não. Você vendo a roda de fogo, né? Ali, digamos, o entorno da história, né? Ali, as circunstâncias da história, né? A corrupção ali rolando, né? Ali a ditadura ainda, uns ecos da ditadura ali. A gente tava bem perto da ditadura ainda. A ditadura tinha acabado há um ano atrás, né? Em 86. Ela tinha oficialmente acabado. Acabado o governo militar, né? Mas a coisa já vinha melhorando há muito tempo. Depois da amnistia, em 79, a situação já tinha melhorado bastante, né? Mas realmente é... Não sei se o país... Basicamente continua o mesmo. Isso aí realmente é... A gente não conseguiu, desde a minha época de... Minha juventude, adolescência, ali realmente mudar o país mesmo. Foi muito pouco, entendeu? Teve uma época que mudou um pouco. Mas eu nem gosto de falar que as pessoas me malham muito quando eu digo isso. Mas mudou um pouco. Mas não foi muito, não, entendeu? Não é muito, não. Agora, eu acho que permanece, né? Porque ali, por exemplo, a Roda de Fogo, né? Ela não trata de problemas apenas circunstanciais, né? Porque tem um problema humano, ali, ético, né? Que tá em jogo, que sustenta, na verdade, a história, né? Que é o Renato Vilar. Quer dizer, ele, diante da morte, né? Que é um acontecimento que atinge a todos os seres humanos, né? Independente do país que está, né? Esse enfrentamento com a morte é um negócio de todos nós, né? Ele... Isso aí já é uma coisa universal, né? Que já tem um caminho pra... Pra coisa permanecer independente da ambiência em que se deu, né? A história. Então, ela tem esses elementos ali, a questão ética, né? Quer dizer, diante da morte, ele se sente na obrigação ali interna dele, na cabeça dele, que tem que resgatar a vida dele, né? Só fez merda a vida toda e tal. Ele quer, antes de morrer ali, resolver as questões, o filho dele, a ex-mulher. Então, essas são questões universais e atemporais, né? Entendeu? A ex-mulher permite essa sobrevivência, embora o país continue bastante igual, né? Como disse o Plínio, né? Foi o Plínio que você falou. Olha... A obra do Plínio também é... Não se passa, hein? Não, pode... Acho que daqui a 200 anos, mesmo que o país mudar, ainda vai ser como um testemunho daquela época, né? Não, é claro. Não, é importantíssimo. A gente sempre frisa aqui nos painéis, a gente sempre fala. Se está disponível e você é assinante do Globopay, vá assistir Roda de Fogo, que é uma novela genial. Reinaldo, sua primeira participação aqui no painel. Muito obrigado aqui por você estar aqui com a gente. Mais uma vez, a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversando com o Marcílio Moraes, que a gente acompanha já há um... Nossa! A gente acompanha há um bom tempo com muita curiosidade. O Marcílio, eu vou perguntar sobre um outro lugar, um outro lugar que você veio a ocupar, que é um lugar na internet, que é o site que você mantém. E, claro, é um site que tem seus dados biográficos, o seu catálogo de produções, seu portfólio e tal, mas você faz uma coisa que é muito interessante, além de clippings, textos e tal, que é disponibilizar, à medida do que eu acredito ser, daquilo que está ali presente, ou disponível, ou à mão, enfim, das condições reais do acesso ao material, mas sinopses de novelas antigas e roteiros também de novelas antigas. Eu queria vencer o estágio Roda de Fogo para a gente poder chegar em outras histórias, mas acaba sendo inevitável, porque quando você postou aqueles seis primeiros capítulos de Roda de Fogo, eu estava começando também ali, assistindo a novela, acabei tendo que voltar, porque eu li o roteiro, enfim, não era bem o que estava na minha cabeça quando li o seu roteiro e aquilo que eu vi na televisão. Eu acho de uma generosidade muito grande sua quando você disponibiliza esses textos. Porque eu pesquiso televisão e a maior dificuldade que nós temos para pesquisar em televisão é acesso a material. Mesmo que seja disponível em biblioteca nacional, enfim, nós temos um problema grave que é condições reais de acesso. Estou terminando agora de escrever um texto sobre Benedito Barbosa e analiso a cena. Mas seria muito importante ver como que, antes dela virar visualidade, antes dela entrar no quadro, essa dimensão literária da criação. E aí, assim, primeiro te agradecer por disponibilizar esse material seu e a qualidade do material. Mas, por exemplo, lendo o Rock Santero na sinopse original é muito diferente, mas é muito para frente quando se fala, por exemplo, da qualidade das ficções feitas nos streamings ou nas séries americanas. Aquilo é muito contemporâneo. Aquelas ideias são muito contemporâneas. Um João Ligeiro que engravida. Então, assim, é uma coisa... É de hoje. É muito intenso. Então, o João Ligeiro seria um intersexo? Ele não seria... Então, como seria isso? Isso é muito para frente. Como você, quando olha esses textos... Oi? É interessante você lembrar isso. Realmente, ninguém levantou essa questão ainda do João Ligeiro, mas só está no texto. Porque depois, ao ir para o ar, teve problemas ali. Eu não me lembro exatamente. Mas não deu. Aquilo que estava na cabeça do Dias, ao perder a coisa, não foi, entendeu? Não rolou. O João Ligeiro acabou sendo ali o... Aquele menino... Como era o nome dele? Esqueci o nome do ar. O Maurício Matar. O Maurício Matar, um homem normal e tal. Ali, um caso romântico. Mas essa dimensão se perdeu. Sim. E o... Agora, no caso de Roda de Fogo, a qualidade do roteiro. Quando você pega esses textos antigos, esses textos seus lá dos anos 80, brincando, brincando, a gente está falando de coisa que tem 30, 40 anos. De material que tem 30, 40 anos. Quando você olha ali um roteiro recente seu, você está adaptando um livro seu. Não é agora. Quando você pega um roteiro contemporâneo seu e olha, retorna para um roteiro mais antigo, o que você observa na carpintaria? O que muda? O que preserva? O que é fundamental para você nesse ofício da carpintaria do roteiro? E, mais uma vez, obrigado por disponibilizar esse material. O material é... Eu acho importante disponibilizar, porque as pessoas não têm acesso a isso. as emissoras não disponibilizam. Se é que guardaram todos esses capítulos, porque ali na produção, o nego joga aquilo no lixo. Mas eu sempre guardei os capítulos, porque naquela época, que era com papel, na máquina de escrever, com papel, eu sempre guardei. E eu acho interessante mesmo, porque é uma outra visão. se você lê o texto antes e compara e tal, você realmente entende como é que funciona uma máquina dessas. Você percebe, às vezes, algum problema que houve ali na transposição, na direção, como o ator incorporou aquilo. eu acho que é um aprendizado muito... Uma análise muito interessante. E, por exemplo, para quem quer escrever novela, eu acho que é... É a maneira de aprender melhor. Eu acho que é essa. Pegar texto, se conseguir, e ler. Ler o texto da novela. Porque você só vê na televisão, é diferente. Você não... E essa carpintaria, você não... Tem muita dificuldade de perceber como é que aquilo foi construído, como é que construiu o personagem, como é que ele surgiu, como é que a história se desenvolveu. Porque a dramaturgia mesmo está no texto, entendeu? Nós, roteiristas, sofremos muito por causa disso, porque o nosso trabalho, ele fica... Ele não é aparente, né? Vai ao ar ali, né? Não parece... As pessoas... Tem gente até, mais pessoas mais simples, que acham que o ator ali vai inventando aquelas falas naquele momento e tal. Não tem nem um gente mais sofisticado e não se dá conta de que aquilo estava escrito antes, né? E, muitas vezes, diretores e produtores e tudo mais também não gostam de admitir muito que aquilo que foi filmado ali estava escrito antes, entendeu? Porque tira ali um pouco do glamour, ali da direção, entendeu? O bacana ali é o diretor, é o ator, é o produtor e tal. E o roteirista sempre fica ali escondido, porque o negócio dele não aparece, né? Então, eu acho importante isso, na medida que posso, né? Por que eu vou guardar aquilo, né? Só para mim, né? Aquela papelada toda, né? Até eu procuro, se tiver alguma instituição que queira pegar tudo isso aí, realmente trabalhar direito com aquilo, botar lá à disposição, né? Eu dou. Alguma hora, né? Eu dou esse material todo. E tem novembro do Benedito, eu tenho lá, texto do, entendeu? Porque uma época lá, eu não me lembro bem qual a Globo me pediu para acompanhar. Eles sempre mais ou menos faziam isso, né? E se houver algum problema, tem alguém que, né? Porque na época não tinha muito, né? O Benedito não tinha colaborador, né? Por exemplo, né? Uma Glória, né? Não, não. Ele escrevia sozinho. Acho que no máximo conseguia. Se acontece alguma coisa, você não tem ninguém que possa segurar ali. O cara fica doente, passa um mês, uma semana, tem que ter alguém. Então, eu até guardei, está lá guardado, alguns capítulos da novela dele e das minhas, né? Até um certo ponto. Depois, quando tudo ficou sobre o computador, aí já não... E aí é mais frágil, porque aí não fica com onde é que está o capítulo. Mas, né? Você arquivar direitinho e tal é mais complicado. Mas, então, eu acho importante mesmo botar lá e comparar, né? Roda de Fogo, porque teve aquele início, assim, que foi, assim, é um pouco problemático, né? Quer dizer, teve duas versões, né? A versão que o Lauro fez, depois eu fiz outra e tal. E eu acho interessante comparar, chegar e comparar, né? Isso. Essa foi, entendeu? Essa é melhor, não é melhor? O que está aqui? O que funcionou? Como é que rolou? Entendeu? É interessante. Para quem se interessa por isso, né? Quem gosta de dramaturgia, de teledramaturgia, eu acho que tem um material ali muito importante. Um pouco a sinopse do Dias, também, de Roque Santeiro, né? E era uma coisa que, um dia, eu não dei conta, que ninguém via aquilo, entendeu? Aí ficava, assim, muito assim, que a novela é do Agnaldo Silva e tal, não era, aquilo foi bolado tudo pelo Dias, né? O Agnaldo depois desenvolveu uma boa parte da novela e ficou ali o comando dele, mas a novela era do Dias, sem dúvida, tudo aquilo foi pensado pelo Dias, já tinha sido pensado. Então, hoje é importante, aquele papel lá, apodrecendo, botar hoje, permite, né? A gente tem a internet aí que permite isso estar no ar, eu acho que é muito rico, né? Para você que é pesquisador e mesmo para o curioso, para o estudante e tal, e eu acho que quase não tem, não sei se tem outro lugar que tenha, assim, textos de telenovela. A gente vai encontrar, talvez em rede social, que alguém tem, compartilha, alguém conseguiu, manda para o outro, e aí vai numa via, digamos, não muito oficial. uma exceção é a obra do Braulio Pedroso, que está disponível na casa de Rui Barbosa, né? Ah, é? É verdade, é verdade. É na internet, né? O Hacks esteve lá. Não, não, não. Consulta pessoal. Está lá, em papel guardado. Isso. Em papel. Exatamente. Mas, ô, Marci, até hoje. Mas você falou também da dramaturgia, né? Comparar a dramaturgia, a carpintaria, né? É, porque eu estou aqui com a sua sinopse de Ribeirão do Tempo aberto, desculpa, a gente cortou, porque eu estava... Deixa eu reler a sinopse dele, porque também está lá. Eu baixei tudo. Eu baixei tudo. Eu estava procurando também a de Vidas Opostas, que é uma novela da sua que eu gosto muito. Não, Vidas Opostas, não. Mas Ribeirão do Tempo também é uma novela que eu gosto muito, sua, e é engraçado, porque eu estava lendo a de Rock Santeiros. Tem umas... Primeiro, você faz uma sinopse de umas 36 páginas. Você é muito objetivo na nomeação dos núcleos, onde é que está o conflito central, como que se desenvolve isso. Você é muito amarrado. Você não faz aquelas sinopses, aquelas bíblias enormes. Você vai ali muito... Exato. Você vai ali muito... Você persegue aquilo de uma forma bastante referencial, bastante decisiva. É uma sinopse amarrada, uma arredonda. Não tem muito escape. É claro, você faz isso há muitos anos. Então, assim, você vai elaborando traços, você vai elaborando ali, refinando aquilo que é do seu estilo, aquilo que é Marcílio Moraes, uma obra escrita por você, que leva a sua assinatura e leva algo de você. Então, assim, quando você pega, por exemplo, Ribeirão do Tempo, compara com uma sinopse lá do Rock Santeiro ou do Mico Preto, ou até mesmo de Víduos Opostos, já estamos falando de novelas que são ali da década passada, mas como é que é esse... Como é que é esse devir? Eu, Marcílio Moraes, hoje, 2021, relendo essas obras lá atrás. Você é um juiz muito severo com a sua obra? Às vezes, só, não sei. Nunca pensei em fazer um... eu noto que tem muita semelhança, entendeu? Assim, não cobra mais... Mas eu uso certas palavras, a gente depois, eu já usava essa mesma palavra, essa mesma construção aqui, sintática, eu já usava ali há tantos anos antes. Na televisão, teve mais um... um pouco mais de experiência, fui adquirindo experiência para... e, assim, depois que você apanha muito, o negócio da sinopse, ser bem objetiva e ser... uma exigência, quer dizer, minha, de estar com aquilo tudo amarrado, porque quando não está, você se dana e depois adianta. Entendeu? Você se arrebenta mesmo, não é? Então, eu me preocupo muito, assim, eu vou escrever uma novela, tem ela, porque você está bem amarrado, se tem todos os elementos ali, entendeu? Quando eu chegar lá no meio, vai ter, mas como é que desdobra aquilo e tal? Tudo bem pensado, não é? E acho que dá para fazer conciso, eu também não sei, eu não sei escrever assim muito, não, uma sinopse de 100 páginas, eu não consigo fazer isso, não é muito grande, tem gente que faz, mas eu prefiro não fazer. Mas o que eu noto, assim, é mais isso, mais esse negócio de amarrar mais, entendeu? Isso é que eu sinto, não é? A necessidade de estar bem amarrado, porque se você fica perdido no meio, ali, no meio de uma barriga de novela, é uma coisa assim dramática, muito ruim, muito sofrido, muito... Então, quando você está bem amarrado, eu acho que isso aí foi, assim, o que eu aprendi de novela, basicamente era isso, você tem muita ideia e tal, mas não está amarrado, entendeu? E você, para escrever, você tem que estar com isso bem na cabeça, quando começa, você tem que, mais ou menos, ter uma visualização de tudo que vai acontecer, não é? Nem por alto, assim, só uma ideia vaga e tal, mas tem que ter, você tem que visualizar todo o conjunto, às vezes, até no decorrer, muda uma coisa, mas começa com uma certa ideia geral de tudo, por onde vai chegar. Agora, a dramaturgia mesmo, eu comparo muito, assim, o que? Na época da máquina de escrever com o computador, para mim, não faz muita diferença, eu penso, não, no computador, tem uma facilidade de rever o texto, uma facilidade incrível, na máquina de escrever, você não tinha, chegar no fim da página, aquele parágrafo, aquela falas ali no meio da página, não estão ruins, você tinha que reescrever tudo, ou emendar, fazer uma emenda ali, ficava meio porco, assim, eu não tinha muita revisão, escreveu, vai, e nove horas, não tinha muito tempo para ficar revendo, e mais ou menos sai a mesma coisa, não vejo, agora sai bem melhor porque revê muito, antes de passar a palavra para o Hack, vamos fazer aqui um merchan, claro, do site do marcilio morais.com.br tem uma olhada, lá achei que é bom, é muito bom, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas olha, não é papo porque o homem está aqui não, é bom, é muito legal, e todo esse trabalho que o Marcilio, que o Reinaldo destacou, dele colocar à disposição, roteiros, enfim, é um ponto da história da televisão brasileira para quem é pesquisador, seja aquele que pesquisa porque gosta de novela ou porque estuda, não importa, está ali para todos os públicos, para todo mundo que é fã, que é estudioso, não importa, está ali, então é admirável isso que o Marcilio faz. José Vitor Hark, sua primeira participação aqui, eu sei que vocês viram na edição que o Reinaldo entrou num lugar que ele some, é que realmente não há um boicote aqui, caiu a conexão, mas o Hark está aqui de volta, até agradecer, Hark, que você fez a ponte aqui com o Marcilio, que falou, fala com ele, ele é muito acessível, realmente está aqui, e a gente agradecer duplamente por você estar aqui e por essa ponte, muito obrigado. que é isso, se você entrevistasse o Marcilio e não me chamasse, eu ia ficar muito bravo. Eu que agradeço estar aqui e é sempre um prazer. Marcilio, é um assunto delicado, mas eu quero que você aborde, não pelo lado da fofoca, mas pelo lado do dramaturgo de televisão, que muitas vezes tem que fazer o que não quer por conta de decisões de uma empresa capitalista que tem as suas prioridades e a pessoa tem de cumprir o que é determinar. Nós tivemos um episódio muito desagradável recentemente que surgiu, veio à tona depois da morte do Gilberto Braga, que foi o João Ximenez Braga dizendo que recebeu ordens que ele não gostou durante a feitura de Babilônia, ele se insubordinou e isso teria, segundo ele, sempre dizendo, ocasionado o fim da carreira dele. Eu queria que você abordasse esse assunto de uma maneira mais genérica, explicando para as pessoas como se dá a relação delicada entre um autor que tem ideias próprias, que tem o seu universo, a sua visão de mundo e quer colocá-las no papel e uma emissora ou uma produtora independente, no caso de uma série, que tem as suas prioridades, a sua ideologia, a sua maneira de trabalhar personificadas numa pessoa que é um diretor, um supervisor, que muitas vezes fala não, Marcilio, isso você não vai fazer. Ou então, muda isso, mexe naquilo. Como que se lida com esse tipo de situação? Essa é uma situação difícil, são situações, mas quando se colocam são muito difíceis. Antigamente, mais no meu tempo, era mais difícil acontecer um negócio desse. Havia um respeito maior ali pelos autores e tal, mas existiam as interferências. que eu não vivenciei muito diretamente, mas vou chegar num caso. Mas havia um certo cuidado nisso, em certos aspectos, às vezes, muito polêmicos. Eu não me lembro, por exemplo, no Rock Santero, tinha o que ele lembrou do João Ligeiro, que o Dias botou isso na novela, tinha esse aspecto ali, até um pouquinho ali, copiado do Guimarães Rosa, do coisa, mas tinha essa questão. Agora, por que a gente não desenvolveu aquilo ao longo da novela? Porque no começo você vê e fala-se da estranheza dele, e as pessoas se estranham, o João Ligeiro e tal, mas aos poucos isso se perde, isso ficou. Eu acho que houve ali um certo toque para não entrar nessa questão, entendeu? Ainda que fosse só uma sexualidade dele, alguma coisa assim, ficou a coisa, mas eu não sei te dizer, não lembro mais com clareza, por que que isso aconteceu. Mas existia isso, existia essa... A possibilidade de existir uma interferência também existe, sempre foi, o Lauro no Gigante também parece que sou eu, eu nem estava na televisão, mas era um negócio meio traumático para ele aquilo que aconteceu. Esse episódio que você citou, Marcílio, causou não só a saída do Lauro, como também a saída do Benedito, porque pediram para o Benedito terminar a novela, ele se recusou e ele acabou saindo, exatamente. Quem terminou foi o Manuel Carlos, que finalizou, então. Isso é anterior ao mesmo tempo. Mas é sempre uma situação difícil, por exemplo, porque o produtor tem determinada expectativa. Por ser uma coisa de audiência, a audiência está baixa, o cara vive, a televisão vive ali da audiência. Então, a vontade de interferir, mas é muito grande, tem um investimento muito grande ali, então é compreensível que haja uma expectativa. Mas isso aí depende também do relacionamento, tem que ser uma coisa o mais possível feita com diálogo. Eu acho que dá para dialogar essas coisas. Não dá para a gente botar isso aí, vai pegar mal. No Rock Santeiro teve esse episódio, alguma coisa mais que eu me lembre ali, acho que não teve uma coisa mais grave. Na Mandala é que teve, mas ali era realmente um problemão mesmo, porque sinopse do Dias também, ali na sinopse estava tudo bonitinho, a emissora topou, a emissora topou fazer, a gente começou a fazer e tal, o Dias fez a primeira parte, depois passou para mim, e na verdade eu que fiquei ali com a patroia na mão, entendeu? Porque o personagem era fadado, era destinado a matar o pai e casasse com a mãe. Matar o pai é fácil, agora fazer o casamento dele com a mãe é uma complicação. aí foi muito difícil, mas o Boni admitiu em certa época lá, em certo momento, que ele havia feito um acordo com a censura, que não ia ter o incesto e tal e tudo mais, que havia esse documento, mas não dava, mesmo eu que estava escrevendo, eu sentia que se fizesse o incesto mesmo ali, ia pegar mal, ia ficar esquisito na televisão. Eles só se beijaram uma vez e foi um pique de audiência enorme. Pois era, tinha uma expectativa enorme, mas se acontecesse, eu acho que ia dar uma... Ele fez uma coisa genial nessa novela. Vamos fazer, vamos fazer, vou fazer, não vou fazer, eu sentia que estava num... que não ia nascer. Eu lembro que você fazia umas coisas geniais, em mandalas, que é de criar expectativa em determinados encontros com os dois, a jocasta e o ético, você sentia a tensão no ar, você sentia que a coisa... Mas o beijo não acontecia. Eu me lembro de umas duas ou três ocasiões de mandala em que tinha essa coisa assim, vai sair o beijo e o beijo não saiu. Só um adendo, só um adendo, a novela, essa novela foi exibida entre 87 e entre 88. Então, quando a gente... Aí muitas pessoas devem pensar, censura, ainda iria sair a nova Constituição? E sim, havia uma censura, por mais branda que fosse, ainda havia uma censura dentro das novelas. Então, amiguinho, se você acha que era muito fácil fazer televisão nos anos 80 com censura, você está completamente enganado. naquela época não tinha censura. Até 88 teve a censura, até sair a nova Constituição tinha o serviço de censura federal. Na mandala mesmo, o Dias e eu fomos a Brasília conversar lá e tal. Mas não adiantou, entendeu? A coisa ficou complicada mesmo. No ar, quando foi no ar, ficou complicada. Era uma novela complicada mesmo. E, afinal, mãe e filha acabaram se apaixonando um pelo outro. Os atores se apaixonaram. E separou, também foi outro escândalo. Ela se separou do marido e tal. E ele, mais jovem, foi uma novela complicada. E os três estando no elenco. Muito complicada. Três no elenco. Entendeu? E o marido dela era o Laio, era o pai dela. Então, seria o pai dele. Então, foi... foi muito tumultuado. Foi muito tumultuado. Mas só a ousadia de levar aquilo, de fazer, hoje em dia, acho que não chegava nem perto. Se eu chegar aí para qualquer produtor, vou fazer o Ed, fazer o Ed, por aí, atualizar, na televisão. Eu acho que seria difícil passar. Então, Marcílio... A gente chegou até aqui, ainda estava na carpintaria, já estávamos adiante. não é aí, não. Já estávamos adiante. Agora já me perdi um pouco. Falar uma curiosidade até, que a gente fez um painel sobre o SBT e tudo mais, com Maurício Sticer, e a gente passou um vídeo, que é um vídeo genial, que o Silvio Santos dá uma dica para o Boni para não bater de frente com o filme do Superman, porque quando o Mandala estreou, estreou no Dia das Crianças, e o SBT parava com uma programação infantil. E o Boni, aliás, o Silvio fala, olha Boni, não estende Mandala, vocês vão tomar um couro do Superman, acaba 9 e meia, garante aí que eu garanto o meu. E o pior de tudo que foi certinho, o Mandala acabou 9 e meia, e o filme do Silvio Santos bateu a globo depois de Mandala. É um pouco só de curiosidade, porque a gente deu muita risada com isso e com a forma que o Silvio fazia televisão, brincando e tudo mais, com o principal produto da Globo, né? Ele ainda fala da novela da Manchete. A Manchete começou uma novela aí, uma Carmen, que era a Clória Pérez. Ô, Fábio, tem uma outra curiosidade de Mandala com o Silvio Santos. Não sei se vocês se lembram, o Reinaldo, o Fábio, quando ele volta dos Estados Unidos, que ele operou o olho, as cordas vocais e tal, a Hebe fala, mas você está muito bonito, você está com uma pulseira de ouro, você veio de lente verde. E aí ele fala assim, ah, depois que eu comecei a assistir Mandala, eu comecei a ver as roupas daquele bicheiro da Mandala, e eu falei, nossa, agora eu vou arrasar. É verdade. Você vê. Não, o Rio Silvio sempre falava de Mandala no ar, naquele ano de 88. Era um sucesso a novela, com tanta tribulação, ela fez muito sucesso. Só falava assim Mandala, era só Édipo e Jocasta, Édipo e Jocasta. E o beijo, e o beijo que não acontecia. E toda vez a gente fazia isso, parecia que eles iam dar o beijo, e não dava. E a gente ficava lá assistindo, esperando, né? Mas aquilo foi um sucesso, Mandala foi uma coisa absurda. De expectativas. Ficou amaldiçoada, né? E não voltou, curiosamente, é uma novela que não voltou, né? A gente não sabe nem se está no cartão. Ficou amaldiçoada, entendeu? A De Fogo ficou amaldiçoada também, assim. Ficaram escondidos há tanto tempo. Ô, Fábio, eu posso fazer uma segunda pergunta para ele? Pode, claro, por favor. Marcílio, a gente comentou sobre essa questão da interferência, né? No trabalho. Isso. E tem agora uma novidade. A interferência, como nós chegamos a essa conclusão, não é novidade. Sempre existiu, sempre existirá. E tem uma novidade hoje que aproxima um pouco a série da novela, que é a questão de, por conta da pandemia, das medidas de segurança, as novelas estarem indo ao ar todas pré-gravadas. Você acha que isso pode mexer um pouco no panorama das novelas? Porque se eu não posso mexer, só posso mexer na edição, eu só posso cortar, eu não posso acrescentar nada, você acha que isso pode mexer na maneira de se fazer novela, torná-la um pouco menos refém da audiência, um pouco mais fiel ao espírito do autor? Eu acho que mexe na maneira de escrever e na maneira de assistir também, né? Porque eu acho que é um ponto problemático que a gente vai ter que conferir isso, né? Falando assim, especificamente, da Globo, né? Porque é um grande sucesso da Globo, o que sustentou a Globo, na verdade, né? Mas essas décadas todas foram as novelas, né? E eram, no meu tempo, era mais de 70% do faturamento da emissora, eram as novelas, especialmente as das nove. Ainda era das oito naquele tempo. E a novela brasileira tinha essa característica de ser feita ao vivo, né? Como eu digo assim, ao vivo no sentido que você começava a escrever, ela já começava a ser produzida e logo exibida, né? E você ainda estava escrevendo, né? Então, eu me lembro, tinha muito claro, para mim, o ideal era 20 capítulos na frente, entendeu? Porque aí você ainda estava, era muito quente, passava rápido, né? Você via o capítulo hoje no ar ali, né? Já viu o que estava bem, o que estava rolando bem, instintivamente, não precisa nem pensar muito, não, penetra, né? Você percebe, assim, e ao escrever, pegar aquele personagem de novo, já faz parte da tua informação. Mas esse negócio de fazer ao vivo, assim, dava muita dinâmica, dá muita dinâmica, né? Fica muito mais... Isso, você vai sentindo que uma coisa, não precisa ninguém falar, não precisa, às vezes, ninguém criticar ou a audiência baixar, né? O próprio autor começa a perceber que não está indo bem, né? Você vê que a coisa não está bem e tem essa possibilidade de corrigir, né? E de responder também muito rapidamente, assim, alguma coisa que encaminhou bem, né? Ou uma repercussão do público, né? Quando faz tudo, né? Tudo antes, é mais perigoso, né? Um filme, um filme, tá, você faz antes e escreve aquilo antes, filma e tal, e passa, mas são duas horas, né? Não são 180 horas, né? Aquilo de dia, né? Então, tem essa vivacidade, né? Igual o teatro, por exemplo, o teatro, a presença do público, né? Dá uma dimensão, dá uma energia no espetáculo, né? E se a pessoa fizer ela sozinha, né? Sem público nenhum, os atores, né? Não é a mesma coisa, né? Tem que fazer com o público, com o calor do público ali. Tem gente que até diz que não é teatro, né? Tem uma polêmica aí, diz, é... É, a rigor teatro, né? É um ator e um espectador, né? Tem alguém olhando ali ao vivo, né? A coisa acontecer, né? A novela reproduzinha um pouco isso, né? Assim, essa feita ao vivo, assim, tinha um pouco dessa dinâmica, né? Agora, fazendo tudo, né? Tudo já escrito, né? Tudo já escrito e gravado, né? Já está tudo pronto, já isso. Você não pode mexer, né? Se você chega ali no capítulo 20, a coisa desanda, vai desandar até o fim, né? Não tem... Só dá para mexer para cortar, né? Não tem como consertar nada. É, não tem como consertar. Ou essa dinâmica, às vezes, não é um erro, é só mais... Você dá um calor maior, né? Fica... Tornar mais vivo, né? Então, acho que é uma coisa que, especialmente a Globo, vai ter que... Vai ser interessante acompanhar isso, né? A gente analisar isso, né? Se isso vai dar certo, né? Vai continuar dando certo. Não só na TV aberta, mas no streaming também, né? Entendeu? Porque... Uma novela antiga e tal, mas ela foi feita no esquema de... Ali ao vivo. Então, ela tem aquela vivacidade, mantém, né? Agora, assim... Não sei, vamos ver. É um novo... Ele está vivendo um novo momento muito forte. É um novo mundo, né, Marcílio? Vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente se adequa a ele. Só para eu devolver a palavra para o... Só para eu devolver a palavra para o Fábio, pegar uma carona nisso que o Marcílio disse, que do teatro, da influência do público, como é semelhante à novela do teatro, porque tem essa influência do público. O Dias Gomes, quando começou a emendar uma novela na outra, no começo dos anos 70, ele disse, enfim, estou fazendo teatro popular. É verdade. Porque quem trabalha só com teatro, às vezes se frustra, porque, pô, eu faço teatro para o povo e quem vem me assistir é a classe média. E na televisão é o contrário. Você faz até para a classe média, mas quem está te assistindo é o povo. É isso, Fábio. Obrigado. O negócio do Dias, né? Ele tinha ali nos anos 70, logo que ele foi para a televisão, ele era muito atacado pela época. Na classe dos intelectuais, o pessoal, você está se vulgarizando, agora está esperando para a televisão. E ele tinha esse argumento, sempre lutei com teatro popular, agora que eu tenho, o YouTube tem milhões de espectadores, vai dizer que estou errado. Está errado. Antes não tinha ninguém, só uma parcela ínfima do público que assistia. Mas diga lá, Fábio. Marcílio, a gente aqui sempre comenta quando a gente recebe os nossos convidados, o público desse canal é um público muito jovem, né? É um público que está aí com um total de, acho que o máximo são 25 anos de idade, né? A maioria de 18 a 25. Tem pessoas com mais de 30, 40, mas é um público sedento por curiosidade para entender a televisão, o que foi a TV e tal. E tem muita gente que não entende a palavra censura, às vezes até apoia sem saber o que é censura de fato, né? Eu queria que você contasse um pouco, resumisse, como era trabalhar na época da censura. Como era fazer uma novela, como era fazer uma peça, como era escrever, enfim, trabalhar na época da censura da ditadura militar. Mas não era assim, tão simples, não. era, vou te contar, só assim, quer dizer, quando eu realmente, o meu projeto inicial era mais trabalhar com literatura, sempre escrever mais literatura, né? Mas ali, quando eu resolvi, eu considerei ali que o que eu fazia melhor era o diálogo, onde eu tinha mais facilidade e tal, e depois de ser uma época fazendo crítica de teatro e tal, por necessidade, porque eu nem era por conta de teatro, mas me chamaram, eu fiz, né? Eu cheguei, eu fiz o escrito mesmo, eu falei, pô, não, eu acho que eu consigo, eu posso me dar bem com teatro, vou experimentar. Escrevi uma peça, entendeu? Chamava-se Só engorda quem negocia, entendeu? Ou como castrar um porco chauvinista. Porco chauvinista, naquela época, era como as feministas chamavam o machão, entendeu? Então, tinha esse, se corre o nome de porco chauvinista, era o machismo, não? E eu escrevia essa peça, era uma peça interessante, até. Eu nunca mais, não consegui montá-la mais. Mas aí, tinha um pessoal da escola de teatro, estava se formando na escola de teatro, mostrei para eles, eles gostaram e tal, e a gente resolveu montar a peça. E começamos, uma montagem semiprofissional e tal, sem ver, mas todo mundo ali associado e tal. Começamos a montar a peça, mas naquela época, você tinha que submeter o texto à censura, e se o pessoal não sabe como é a censura, é assim, aí você ia lá na Polícia Federal com o seu texto e apresentava lá os caras, escrevia para ser censurada, para ser lida pelos censores e dizer o que podia e o que não podia. Aí, essa é a minha peça, a gente já dava e-mail aos ensaios e tal, aí veio a resposta da censura, inteiramente censurada, aquilo não podia ser levado ao palco, não era cortar um pedaço, não as falas, não podia. Então, minha primeira experiência no teatro foi essa, então, era realmente um, tinha uma barra pesada ali, entendeu? Era complicado, não é? Eu até publiquei, acho que no site tem algumas coisas que eu, alguns documentos de censura, não é? Que eu tinha lá, não é? Outras peças, a minha proibida também, de fazer leitura pública, é isso, era uma interferência direta, muito, assim, muito violenta, era muito difícil, não é? Aí, eu depois, ainda no teatro, eu escrevi, na segunda peça que eu escrevi, que eu ganhei um prêmio com ela, que foi a Vaca Metafísica, não é? nesse livro, porque até 68, tinha um prêmio nacional de dramaturgia, do Serviço Nacional de Teatro, promovia todo ano um concurso nacional de dramaturgia, mas em 68 foi, foi proibido, acabou, não podia mais ter esse concurso, não é? Em 74, já ali com o Geisel, ele começando a abertura da ditadura e tal, e aí esse prêmio voltou, não é? Uma outra, uma nova edição do prêmio, eu mandei a minha peça para lá, foi premiada, eu ganhei o terceiro lugar, entendeu? O primeiro lugar foi uma peça do Vianinha, do Valdo de Ana Filho, tinha morrido pouco antes e ele ganhou o primeiro lugar, o segundo lugar foi uma peça da Consuelo de Castro, entendeu? É uma gramatura, não sei se conhece, mas é muito boa, eu acho que foi com aquela peça da resistência dela, que era também sobre o movimento estudantil que tinha havido, mas essas duas, primeiro e segundo lugar foram proibidos, naquela época não foram encenadas, só a minha foi encenada, que era uma peça mais metafórica e tal, entendeu? Só o terceiro lugar foi, quer dizer, mesmo um prêmio, dado por um órgão governamental e tal, a censura não tinha colher de chá, não. É aquilo, né, Marcílio, se você fosse escrever uma peça em que, por exemplo, vamos falar de algo que a gente está vendo, de uma denúncia de que o povo está comendo ossos, porque não tem dinheiro para a carne, você encana. podiam encana, podiam proibir, entendeu? Podiam, tinha uma interferência, entendeu? Tinha uma interferência. Era mais, quer dizer, era mais, eles se preocupavam mais, era assim, mais assim, tinha alguma coisa com militares, entendeu? Às vezes era só um negócio sexual também, não tinha critério, era uma doida, mas era política, era basicamente uma censura política, mas também o Dias Gomes. O Dias Gomes teve que ouvir que não existiam políticos como o Odorico Paraguaçu, quando ele fez O Bem Amado. E até a Globo se apropriou disso com uma ironia maravilhosa, que nas chamadas eles diziam assim, por incrível que pareça, ainda existem pessoas assim. E o que ainda está vivo aí, não, o Odorico ainda está por aí. O que é interessante isso. E no ano passado foi usado como chamariz para a estreia da novela na Globo Play, que é a história da vacina, quando o Odorico sequestra as vacinas, ali, perto do capítulo 30, uma coisa assim, ele sequestra as vacinas, eles usaram exatamente esse trecho da novela, esse pedaço que se inventa da novela, para divulgar a entrada dela na Globo Play. E o que é interessante que o Marcílio falou, eu acho que tanto o Raque quanto o Reinaldo vão concordar, não só essa questão da censura política, como o próprio Marcílio falou, a questão da censura sexual, muitas vezes eles cortavam tudo, e é tão interessante isso, porque é uma pura hipocrisia, falando-se no Brasil principalmente, enquanto o governo militar vendia como turismo a imagem de mulheres seminuas, então, como você, acho que é interessante a gente entrar, e Reinaldo, e Raque, vocês podem falar à vontade, a gente tem visto aí verdades secretas, dois, que a Globo falou que as cenas de sexo extrapolam os números de capítulos, e aí as pessoas estão assistindo e detonando o texto, falando que é ruim, que é isso, que é aquilo, que é opinião de algumas pessoas, de jornalistas, criticando, como é que você vê, Marcílio, a questão da sexualidade, até você disse, da questão de mandala, do choque, do incesto, aquela coisa toda, avançamos nesse ponto, ainda há um medo de se explorar a questão sexual na dramaturgia, como é que você vê esse ponto? Mas eu acho, até eu acho que hoje em dia, até a gente está mais atrasado do que naquela época, entendeu? A ditadura, quer dizer, não tendo aspecto político, não havia assim tanto, você tinha filmes, aquele filme que a Xuxa fez, por exemplo, que hoje seria absolutamente escandaloso, não deixariam aquilo ser feito. A própria mandala, ali, ser apresentada, depois teve problema, mas, enfim, foi, começou a ir ao ar, entendeu? ela aconteceu nesse sentido. Então, nesse aspecto, já não tanto, digo, ali na época dura, da ditadura, que foi até a década de 70, mas depois, depois da amnistia e tal, isso aí já não importava tanto, mas, às vezes, importava, por exemplo, na Roda de Fogo, uma das cenas censuradas lá, e era uma escena ali do Mário com o Jacinto e tal, o Mário já casado com a Catarina, com a Renata, com a Renata Soraya. Com a Carolina. Com a Carolina. Com a Carolina. E, e aí ele está na cama que era do Renato Vilar e tal, aí tem o diálogo dos dois, você está agora, agora está no lugar do Renato e tal, o Jacinto diz, mas alguma coisa assim, mas eu sei que você, o que está faltando é você não estar com ele na cama dele, essa cena eles cortaram, a censura cortou. Mas, de um modo geral, não havia tanta, tanto detalhe, depois desse negócio da classificação indicativa, obrigatória e tal. E eu acho que hoje há muito mais detalhamento disso, não há censura, mas, quer dizer, ali é muito, tem lá o catálogo da classificação indicativa, que é muito severo, em termos de, não pode falar nisso, não pode aparecer aquilo, não pode ser, não pode ser, é muito, naquilo ficava, era uma censura genérica, era mais genérica, não tinha lá muito critério, entendeu? Aqueles censores lá mandavam, podia liberar um negócio desse, político não, político, para passar era difícil, até ali, até antes, da amnistia, era complicado, depois da amnistia ficou mais simples, entendeu? Mas a sexualidade era mais, também não existia muito, era tudo mais velado, entendeu? Lembra quando você falava de homossexualismo, e tudo mais, falava de uma maneira mais velada, não era uma coisa tão escancarada, o que tinha lá a boca do lixo, o que tinha aquela sacanagem toda também, que passava, é difícil comparar dois momentos, mas o que eu noto é que hoje tem um controle muito mais detalhado, uma coisa muito mais pensada, entendeu? Do que naquela época, o objetivo maior era político mesmo, e os costumes entravam assim, era uma segunda linha, também presente, às vezes era só isso, a cena não pode porque está muito explícito, o sexo está muito explícito, não pode, mas é um estudo interessante até alguém fazer algum dia pegar assim mesmo. O Fábio, o Marcílio é muito modesto, ele coloca sempre a coisa na linha mais simples, o que ele fez em Mandala é inacreditável. O antagonista da novela, que era feito pelo Carlos Augusto Strasser, e se eu me enganar, o Reinaldo vai saber, o Reinaldo vai saber me corrigir, o Carlos, tinham três personagens gays, lógico, isso não é criação do Marcílio, é do Dias, mas o Marcílio soube levar isso pela novela inteira. Tinha o personagem do Carlos Augusto Strasser, o Perri Salles, que era o Laio, era bissexual, e tinha o personagem do namorado do Perri, que era o Marcelo Pique. É verdade. pegando o Carlos Augusto Strasser, ele era homossexual, satanista, era tipo um combo de ousadias que é inacreditável você imaginar que eles fizeram isso em 1987. Ele é muito modesto, ele leva coisa assim na maçota, mas esse senhor já deu nó em pingo d'água, vocês podem acreditar. E não era. Mico Preto. Mico Preto com o Falabelo e o Pique de novo. É, com salva, né? Nossa, hoje eu ia ter problema. Mas, assim, e não foi tão sutil, não, o Marcílio, não foi, não. Não, não foi. Foi na cara, porque eu estava revendo, mas... Perdão, te cortei. Não, não, é a história de um deputado, né? Isso. Que era homossexual, né? Mas aquilo era um... Eu tirei aquilo da realidade, né? Ele era homossexual e aí pegava mal, né? Ser um político homossexual, ser de uma fama ruim, né? Considerada naquela época, perdia a vota e tal. Aí ele resolve fazer um casamento, né? Eu acho que ele se filia a um partido conservador. Aí ele precisava defender a pauta da família. De modo geral, é. Tinha um... Até nem vou lembrar o nome do deputado, mas essa história aconteceu, entendeu? Quer dizer, ele era um cara conhecido como homossexual, embora fosse discreto e tal, mas as pessoas sabiam. E ele resolveu casar, entendeu? E até teve gente, acho que aconselhou a não fazer isso, que ia pegar mais mal, né? E aí contratou uma moça para casar com ele, e tal. E alguém viu lá que ela chamava o marido de senhor, né? Ao senhor. Isso aí foi para a novela, entendeu? Era isso, né? A Glória Pires, então, é contratada para casar com ele, para manter as aparências de que não era homossexual. E a história toda corre por aí, né? Eles fizeram uma coisa muito interessante. Falabella, depois se apaixona pelo Falabella, o Falabella se apaixona por ele. É, porque vocês criaram uma coisa que era assim, era você, o Euclides Marinho, Euclides e a Leonor, a Leonor Bacet. E a Leonor, isso mesmo. Eles fizeram uma coisa muito interessante, que era assim, o Zé Maria, que era o Falabella, ele tinha um irmão gêmeo, que era o Zé não sei o quê, não lembro, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele. Irmão gêmeo? Que era o oposto, então você tem um que era um homossexual, muito afeminado e entojado, aliás, essa palavra ficou, a primeira vez que o Falabella falou entojo nessa novela, lá em casa todo mundo passou, a chamar todo mundo de entojo, foi uma coisa assim, e foi nesta novela, foi em Mico Preto. Ele tinha o irmão, o irmão era o machão, o machão que era mau, não era, ele era um tipo meio cafajeste, meio mau caráter, e tinha a personagem da Débora Evelyn, que era meio apaixonada, dividida pelos dois. Era muito divertido aquilo. Era uma novela muito maluca. Aquilo era muito maluco, assim, mas era muito divertido. Não vai ver como era aquela coisa. Mas era muito divertido, porque vocês começam numa coisa que, e aí vinha também uma parte de uma pergunta, mas eu vou emendar nessa. Eu vou publicar a sinopse dela, tem que achar por aí. Seria ótimo, seria bom demais ler a sinopse. Porque tem uma coisa que vocês fazem nessa novela, no Mico Preto, que é uma coisa que poucos autores, pouca gente vai tentar investir. Porque, assim, o personagem do Luiz Gustavo, ele era um cara que nada dava certo para ele, o cara era um fracassado. Então, assim, como fazer que a história de um sujeito fracassado ganhe a atenção das pessoas? Porque as pessoas, geralmente, se fidelizam com o anti-herói, mas não com o cara que é complexo. É, porque que assunto tem um sujeito que é tão fracassado assim? E a gente vê agora, não sei se você assistiu, o Squid Game, que é um sucesso agora na Netflix, chama Round 6, que é a história de um cara... Ela tem que pegar algum momento e ver. Mas é isso? É isso, o cara é um fracassado, o cara está devendo ao banco, ao agiota, está desempregado há 10 anos, vive às custas da mãe, vive de... E o roteirista disse que é autobiográfico. É autobiográfico. Ele estava nessa situação quando criou a história. Agora ele está com 5 milhões de dólares na conta. mas como é que é isso? Mas assim, o que eu gostaria mesmo de saber, naquele momento e também com outros da sua dramaturgia... Oi? Reinaldo, só um adendo rápido. Pode. Da questão de Mico Preto, bem rápido, sobre o talento de Luiz Gustavo. Ele conseguiu fazer o Beto Rockefeller, aquela coisa, o Bombivan, ao mesmo tempo, primorosamente, ele vive um frustrado, um azarado. Então, o talento do Luiz Gustavo era incrível. Ele conseguia fazer vários papéis. É isso que eu queria falar. A hora que o chevetinho dele quebra no primeiro capítulo, aquilo dá uma dor no coração. É maravilhoso. Você fica assim, coitado, gente. Pô, alivia um pouco, Marcílio. Isso aconteceu com um parente meu. Dali que eu tirei. Ele bateu com o carro e o fundo do carro, o carro velho, afundou. Realmente, é uma situação muito ridícula. Porque era o Firmino do Espírito Santo, não era isso? Firmino. Isso mesmo, o Firmino do Espírito Santo. Marcílio, como é que é essa coisa do personagem fracassado? Do cara que... Eu gosto desse personagem. Tudo depõe e conta. Eu gosto desse personagem. O personagem bacana é fácil, não tem... muito, mas o personagem ferrado eu acho mais interessante. Mas é mais difícil você conseguir criar empatia com ele. Às vezes, as pessoas se irritam. Mas no Ribeirão do Tempo, o detetive lá, aquele do Caio, era um personagem assim. O personagem do Talmaturgo também. Ele era completamente... O Querencio. O Querencio. É o Querencio, não é? O Talmaturgo. Tinha essa coisa do Firmino. Era o Querencio, é. E o outro, não, o... O nome dele, o Caio? O Caio era o Joca. O Joca. O Caio Junqueira, que infelizmente já faleceu. Era um detetive, tinha feito um curso por correspondência, queria ser detetive, era um ferrado. Mas a menina se apaixona por ele, a Bianca, se apaixona por ele. E ele meio que não acredita que aquele mulherão está dando bola para ele. É, pois é. E acaba com ela, e tal, ele se apaixona. Mas, esses personagens são bons. Olha o que ele escreve do Joca na sinopse. Chegou a estudar direito, mas abandonou a faculdade no segundo ano. Já trabalhou com um contínuo balconista, balconista, ajudante de caminhão e outras mil profissões. Teve problema com drogas, chegando a ser preso e internado em curto período. Atualmente, faz, às vezes, de guia turística na cidade. Mas a profissão que está apostando todas as suas fichas, ainda que não as tenha, é de detetive particular por conta de um curso por correspondência que fez recentemente. E no final da descrição do Joca, ele ainda coloca assim, que é uma coisa que eu achei muito bonita. Necessário um ator de tipo popular, de grande versatilidade e carisma pessoal. foi assim que você escreveu o Joca e conhece o Joca que a gente viu. Você tem que ser um ator, né? Porque se fazer um galã não é fácil, mas fazer um personagem desse é mais difícil, exige do ator mais técnica, mais talento mesmo. porque tem que ser aquele paspalho ali, aquele boboca e tal e ganhar, ganhar a simpatia das pessoas, as pessoas torcerem por ele. E aquele mulherão atrás dele. É, aquela mulher que não era um espanto, ela própria, ela tinha a maior vergonha dele, maltratava ele, obrigava a chamar de senhora, ele só podia falar melhor com senhora. você e tal ele, você é a senhora, senhora, dá para os porros, né? Enfim, tem que se divertir, né? O cara foi divertido, agora você fazer isso em 250 capítulos, nossa, cara, é diminuído. 250 capítulos, é? Segurar isso em 250 capítulos. Ela segurou bem, entendeu? Ela segurou bem a novela. Ela foi uma novela boa, eu gostei muito de fazer aquela novela. ela me divertiu muito, entendeu? Ela teve uma reprise na parte da tarde e também foi legal. Foi bem, é. Está lá no streaming da Record, né? É. Acho que está, né? Não sei, posso conferir. Todas as novelas dessa fase mais recente da Record estão no Play Plus. Aham, pois é. Vamos lá. É só ver. Até aproveitando... O bíblico dominou muito a Record, né? Ela ficou só com essa... essa imagem de que é só bíblico e tal, mas tem obras não bíblicas lá. Boas. Marcílio, até aproveitar essa questão da Record e que, na semana passada, a gente conversou, né, Raque, que a gente fala que a questão é que cada vez mais tenha produções, cada vez mais tenha trabalho para atores, atrizes, roteiristas, produtores, enfim, para uma gama de profissionais brasileiros que mais do que nunca precisam de trabalho. Se é uma novela bíblica, se é uma novela policial ou se é uma novela infantil, não importa. A questão é que tenha trabalho e criatividade à mostra. Como foi para você você sair da Globo, que é uma potência em novela, que é uma indústria maior do mundo, vamos colocar assim, em novela, e ir para a Record numa época muito boa da Record, que vieram ótimas novelas, a Record tinha uma audiência muito boa. como é que foi para você ir para a Record, como é que foi o seu trabalho ali naquela época em que saiu novelas boas, Poder Paralelo, enfim, gostaria que você falasse dessa sua fase. A Record foi ali um grande momento, foi uma sorte ali pegar, porque eu tinha saído da Globo ali em 2002, e naquela época quando eu saía ali não tinha, não tinha, ir para onde, não tinha ninguém fazendo novelas, produção dramatúrgica de modo geral, não tinha mais ninguém a não ser a Globo, era praticamente ali morte certa saída ali. Mas, enfim, passaram-se ali em 2005, em 2005, teve aquela metamorfose lá, que ator produção independente, mas com aquele equívoco de produtor querer ser escritor, a dona da Casa Blanca achava que era escritora, entendeu? Ela me chamou lá, eu fiquei lá um mês, entendeu? Não dá, entendeu? Você quer que eu fale, eu faço a novela, mas sou eu que escrevo, entendeu? Não tem interferência, né? Aí acabamos rompendo o contrato que ela queria fazer, como vai, mas não tinha, não tinha possibilidade. Em 2004, com a escravizaura lá, a Record começou, resolveu fazer o Mandramato, chamou o Marlon dele, o diretor, Herval Rossano. Claro, chamou o Herval, enfim, aí começaram a fazer, mas em 2005 me chamaram ali para fazer o Essas Mulheres, entendeu? Foi muito bom, foi legal, foi assim, engraçado que eu tinha sido chamado ali, na mesma época, o Silvio me chamou lá, entendeu? Não o Silvio de Jardim, mas lá, era aquele, os nomes, todos, o chefe de dramaturgia, você lembra o nome dele? Zé Vitor. Daqui a pouco eu posso, sei que eu me lembre. Na Globo, você está falando? Não, não, no SBT. O Newton Travesse? Hein? Newton Travesse? Não, não, não era o Newton, não. Mas depois eu me lembro sem ela. Mas ele me chamou, mas as condições eram muito ruins, entendeu? E eu estava ali sem nada, eu fiquei ali, mas assim, o dinheiro era pouco, tinha que trabalhar, tinha que escrever lá no SBT ainda, fazer um remake de, como era o nome da novela? A novela mexicana, Os Ricos Também Choram, entendeu? Mas tinha que escrever lá, lá na Anhanguera, lá naquele lugar, um pouco de dinheiro. Infelizmente, no mesmo momento ali, a Record me chamou, entendeu? E aí, em condições bem melhores, eu fui para a Record. Até o pessoal lá do SBT ficou meio zangado e tal, mas a oferta era infinitamente melhor, não tinha escolha, tinha que ficar, não tinha assinado o contrato, eu fui para a Record. Mas aí foi muito bom, mas aí dessa novela, essas mulheres, foram muito boas de fazer, foi muito legal, e juntar três obras do Zé de Alencarro, sobre três mulheres, três personagens femininas, entendeu? Então, foi muito bom, deu muito certo, foi... A audiência não foi nenhuma explosão, mas a crítica, ela teve muito prestígio, foi uma novela de prestígio, ela teve prestígio, uma novela, você vê hoje, é bacana a novela, ela vale a pena de ver, né? E aí, acabei que, né, a Record, renovou o contrato comigo, e daí eu fiz Vidas Opostas, entendeu? Daí que a gente apresenta aí uma novela, uma novela atual e tal, e eu apresentei o Vidas Opostas, que foi uma novela que, se fosse na Globo, não varia, entendeu? Não tinha melhor, hoje, pode ser que se fizesse, né? Naquela época, eu não fazia de jeito nenhum, Na novela, metade dos personagens favelados, é que a Globo não bancava isso, né? De jeito nenhum, entendeu? Não tinha isso, né? E o pessoal da Record, ele topou, entendeu? Tuparam, vamos fazer, e fizemos, a novela foi muito bem, engraçado, até que quando eu saí da Globo, eu tinha o Daniel Castro, aquele jornalista, ele me entrevistou assim, eu falei, saindo da Globo, se algum concorrente me der, me der condições, aí eu sei como bater a Globo e tal. E essa novela bateu várias vezes a Globo, né? Apesar de todas as condições, bateu a Globo, né? E aí, uma moça que trabalhava com o Daniel, a Laura Matos, lembrou daquele negócio, aí publicou, ativa, e teve muita repercussão. então, foi muito bom para mim, para mim foi excelente a Record, entendeu? Eu fiz, depois eu fiz outra novela, que foi o Ribeirão do Tempo, eu fiz as séries, Além do Crime, Plano Alto, Fora de Controle, tinha muita liberdade, dava muitas condições da gente trabalhar ali, e foi muito, foi excelente, e realmente foi uma pena ter acabado aquele momento, né? com o negócio da novela bíblica, Que eu achava, quando falavam, vamos fazer uma novela bíblica, eu achava que não ia dar certo, né? Um erro total, né? Porque deu certíssimo, né? E aí, acho que a Record encontrou ali o seu caminho, né? Já era religioso ali, então, vai fazer tudo religioso, deu até hoje, estão nisso, né? Foi tudo abandonado, a novela não bíblica, foi deixada de lado, entendeu? E foi uma pena, eu acho que foi uma pena, porque é só bíblico, assim mesmo, um ser bíblico, eu poderia fazer uma novela bíblica, no sentido, pega um episódio bíblico, e adapta, faz aí, daria, tem belíssimas histórias na Bíblia, mas não, voltado para a catequização ali, do público, aí... A minha opinião, a minha opinião a respeito dessa época, isso é uma opinião pessoal, vendo a dramaturgia da Record, que era muito boa, e que o Marcílio estava lá naquela época, é que a Record está vendo muito bem, a única coisa que eu acho que a Record ficou muito na cabeça, esse é o tal do caminho da liderança, eles focaram muito nisso, o caminho da liderança, e acabou ficando pelo caminho mesmo, a ideia da liderança, então, eu acho que se fosse aos poucos, mantendo essa dramaturgia, não tem problema eles fazerem uma dramaturgia bíblica, não vejo mal nisso, mas mantendo o que eles estavam fazendo antes, eu acho que o sucesso seria até maior, eu acho que eles estariam bem melhor. Poderia ter o bíblico e o não bíblico, para deixar, mas acho que foi muito esse negócio, não tinha uma cabeça ali, acho que até podia chegar a uma liderança, se estivesse muito bem, liderança total, era difícil bater a louva, bater eventualmente, mas podia ter ido muito melhor, se fosse administrado com uma cabeça mais no lugar, isso, ele queria sempre dar, não dá certo sempre, não é assim, tem que ter uma visão de longo prazo, que faltava ali, por exemplo, eu fiz essa novela, Vidas Opostas, foi muito bem, fez muito sucesso de público e de crítica, o último capítulo, deu 25 pontos, fora da Globo, isso é um absurdo, bateu a Globo o tempo todo da novela, 10 horas, horário nobre e tal, bateu ali a Globo o tempo todo, mas o que que era, Vidas Opostas era uma novela adulta, uma novela para um público adulto, não era uma novela, com outra característica, então, quer dizer, o que tinha que fazer era segurar esse público, ganhou ali, um público crítico e adulto, uma visão crítica, e tal, mas não, aí botaram aquela novela do Tiago, que era uma novela infantil, aquela do, como é que chama isso, de personagem, quase de história em quadrinho, de... Mutantes, dos mutantes, dos mutantes, não quer discutir a qualidade, mas era outro público, era público mais infantil, aí perde aquele público que ganhou, lá o crítico adulto, aí ganha o infantil, isso foi... perturbou muito, agora o negócio que você levantou de sair da Globo e ir para outro lugar, é complicado, era naquela época, acho que ainda hoje continua sendo, eu lembro uma época, eu contei, eu fiz assim, fazendo novela na Record, para cada notícia que saía da minha novela, eu contei, saiam 20 novelas equivalentes na Globo, entendeu? Era 21 para 1, entendeu? A repercussão, uma imprensa e tal, era uma coisa espantosa, não? Isso que eu acho, por exemplo, saiu o Silvio, Silvio de Abreu, não é? Silvio, sempre esteve na Globo, não é? Ele fez, você fez a carreira dele na Globo, as novelas da Globo, e tal, agora vai, não é? Ele está enfrentando aí, fora da Globo, não é? As circunstâncias muito diferentes, não é? É interessante acompanhar como é que ele vai sair, não é? Porque é muito diferente, era e hoje é mais, porque hoje, inclusive, o mercado mudou, o público mudou, hoje já vai para o screen, não é? Porque na Globo é relativamente fácil, se você é um escritor e tal, já sabe bem a coisa, porque a máquina já está montada, entendeu? Não é uma máquina só de produção muito bem aceitada, não, já está mesmo, é uma máquina de divulgação, e até de um público acostumado com aquilo, a cama já está feita, entendeu? você vai relativamente fácil, sai dali, você não tem isso, entendeu? Você vai dormir no chão, não é aquela cama, aquela cama bonita, cheia de edredões, de setinha e tal, você vai deitar em cima de um papelão, e vai ter que se virar para alterar isso, não é? É uma experiência interessante. Diga. Enquanto a gente está gravando aqui, eu sei que as pessoas vão ver isso bem depois, mas nesse exato momento foi confirmada a morte da Marília Mendonça, da cantora, uma queda de avião, tinham falado que estava tudo bem, não estava, todos os ocupantes faleceram, então vamos colocar aqui que esse painel fica em memória dessa jovem cantora que tinha apenas 26 anos de idade, estava num grande sucesso, particularmente não é um tipo de música que eu escuto, mas qualquer tipo de perda, ainda mais de uma jovem cantora, muito jovem no início, aliás, o auge da sua carreira é terrível, é terrível. E um adendo antes de passar para os meus colegas, quando a gente fala da questão de emissora, da questão de estrutura, isso é muito importante, mas como a gente tem talentos como o Marcílio e outros talentos fazendo uma novela em qualquer outra emissora, Vi de Eramos 6, no SBT, que foi um grande sucesso, foi uma novela muito bem feita, e uma emissora que todo mundo falava, Silvio Santos não gosta de novela, e ele mostrou que pode sim fazer uma novela boa, a Record também mostrou que se consegue fazer novela boa com bons profissionais, com muito destaque, é possível sim, só tem que ter muita força, né Marcílio, tem que ter um apoio da emissora para que um projeto engate, talvez na primeira novela não seja aquele sucesso, mas aí as outras vão indo, né? Tem que ser longo prazo, porque para você constituir a coisa, o público, ganhar o seu público, ganhar a experiência, não pode ficar querendo a cada uma, tem que ser um, tem que ser uma novidade total, tem que estourar, tem que ser a longo prazo, tem que ser uma coisa simples, que é simples, novela pode ser simples, entendeu? Não precisa de uma produção riquíssima, não, eu tenho, a Roda de Fogo, é uma novela simples, você vai ver a produção ali, claro, tem os atores que são atores de primeira e tal, mas ali você vê, termo de cenografia, de tudo, é muito simples, entendeu? Basicamente são os cenários, os atores, os cenários, dá para fazer, entendeu? Essas mulheres que eu fiz também, ela, o menino começou, o diretor começou a fazer a novela, era de época, foi lá em Tiradentes, começou a novela, os primeiros capítulos são filmados em Tiradentes, já era uma coisa um pouco errada, porque, como era ambientada no Rio de Janeiro do século XIX, Tiradentes é outra, é outra visual, de montanha do século XVIII, mas enfim, sei lá, mas aí depois, depois dos dez primeiros capítulos, ele ficou, a produção não tinha dinheiro para voltar lá, para fazer os outros capítulos, aí praticamente ficamos sem externo até o fim da novela, pois faz, o que segura a novela são os personagens, você tem bons personagens, você que segura, não adianta ter visuais, me impressiona um pouquinho no começo, depois o que vale são os personagens. E quantas novelas a gente viu bem produzidas que foi um fiasco, não caminhou, enfim, ficou pelo caminho, isso é um bom exemplo, e sempre falando, quanto mais novela, quanto mais dramaturgia, seja minissérie, série especial, não importa, é trabalho aberto, novas oportunidades, e principalmente que a gente traga novas cabeças, novas ideias para a televisão. Como a gente está chegando aqui próximo do fim do nosso painel, Reinaldo, vamos colocar assim antes das considerações que não são mais finais, né, Reinaldo? Vamos colocar aqui uma última pergunta tanto para o Reinaldo quanto para o Haki. Reinaldo, antes da gente fechar a sua pergunta para o Marcílio, por favor. Antes, acho que eu vou tirar só uma dúvida, vocês estavam falando do diretor artístico do SBT na época, lá em 2005, na época dos ricos também choram, é o Greenberg? Isso, era o Davi Greenberg. Davi, Davi Greenberg. Ficava legal, muito bacana ele, muito bacana. Depois ele me chamava até de novo, depois de Vidas Opostas, o Silvio me chamou lá, entendeu? Ele me ofereceu um contrato, mas eu não, agora fiz sucesso aqui na Record, vou sair, não tinha muito sentido. Foi o Davi, o Davi que me telefonou, e tal. Era um cara muito legal. Mas tem uma coisa, foi um trabalho bacana. Agora, você estava falando há pouco sobre essas novas realidades que se apresentam para a autoria, para quem está ali. E vendo, assim, a estada agora do Silvio de Abreu, no HBO Max, mesmo com todas essas questões que o João Chimenez Braga apontou. Claro, é uma empresa que vem de fora, já tem uma política diferente. Você tem um outro nome também da dramaturgia na América Latina, que é a, acho que é Mônica Albuquerque o nome dela, que também já tem uma outra cabeça, umas outras questões ali. Mônica Albuquerque, isso mesmo. Já tem outras questões, questões de representatividade, a questão da mulher, a questão de negros, o papel da sexualidade, enfim. E observando também o grande investimento da Globo recente no streaming, que é Vidas Secretas, a segunda parte, que é exatamente aquilo que não se efetiva, porque isso que está sendo oferecido no Verdades Secretas, audiência de série já está habituada. Então, assim, uma discussão de sexo mais tesada, uma discussão social mais dura, um conflito interno, um conflito externo, extrapessoal, enfim, mas conflitos de personagens mais incisivos. E sua audiência já está habituada com as séries. Então, talvez tenha ali, quem ficou muito habituado na escritura ou na cavitaria de novela, tem esse degrau com relação ao público do streaming que é muito diferente e a dinâmica da série também que é muito diferente. Você é experimentado nesses formatos, você teve experiências muito boas com séries lá na Record. hoje... Na Globo também, né? Na Globo também, né? Noiva de Copacabana. Na Globo também. Noiva de Copacabana. É uma bela... Mas, diga, diga, se tiver um vídeo... Mas, assim, não, não, tranquilo. Você manda. Mas, hoje, Marcelo Moraes, profissional, do audiovisual, roteirista, dramaturgo, no cenário que se apresenta para trabalhos, né? Você se envereda mais com quais temáticas, quais formatos, o que que te anima você entrar na frente do computador e criar uma história? O que que está dentro desse cenário, né? De todas essas convergências, essas multiplataformas, o que que te empurra para a criação? Eu acho que não está um momento fácil, assim, não, para uma pessoa como eu, né? Já com a minha idade, entendeu? Isso aí, eu acho que existe um... Primeiro, assim, um certo... Uma certa diferença aí, né? Se os novos players, chamados players, aí, eu acho que não vem com bons olhos alguém, assim, como eu, não, entendeu? Eu vejo muito um movimento, assim, de reduzir a importância da autoria na... Entendeu? Nesses meios, nesses novos players, assim, dá menos importância ao autor, aí pega, assim, um cara, assim, já velho, assim, turrão como eu, e achar, pô, esse cara vai criar problema aqui, entendeu? Vai querer mandar na coisa, e é claro que vou querer mandar. Então, é problemático, eu sinto que isso é problemático, não é uma coisa assim, não é um ambiente muito acolhedor, né? Pelo menos para mim, eu não vejo, assim, não. Não ando por aí procurando nada disso aí, não, mas algumas sondagens que eu fiz, eu vejo que tem um problema, entendeu? Agora, eu tenho, eu tenho, eu também tenho, eu acho que o momento, Todo esse movimento identitário que existe hoje, né, de essa questão, né, a questão do racismo, essa questão do feminismo, a questão, né, do LGBT e tudo isso, com essa força que tem hoje, né, com essa, ao mesmo tempo, também, um outro lado, né, conservador também, muito radical, né, é um momento novo, tem uma coisa, e assim, eu tenho uma certa, ainda tenho uma certa, o que que se pode escrever hoje para não ser óbvio, entendeu? Para não ficar ali, né, aí tem um movimento identitário, aí é só botar um personagem negro, é só botar um personagem mulher, entendeu? É isso só, né, eu gosto de ver as coisas criticamente. Eu tenho lido, eu tenho procurado ler, entender, e entender realmente esse momento, né, ler sobre o movimento identitário, ver isso aí, como é que surgiu, né, é uma coisa complexa, não é uma coisa simples, né, isso vem ali da minha época, da década de 60, né, que começa isso, né, ali com aqueles pensadores ali, pós-modernos, né, Foucault, aquela gente, isso vai crescendo, se torna um ativismo, né, hoje, isso é um ativismo, tem esse ativismo, né, e que é estranho, né, para mim é uma coisa estranha, esse movimento. E aí a direita também, né, tem um, todo um pensamento ali, então eu tenho procurado ler, né, o pessoal da direita ali, os mais, né, os fundamentalistas deles, e tal, para tentar entender bem mais desse momento aqui, o que que se pode fazer, entendeu? O que que é, se você não entender para totalmente o momento, né, criticamente, ver isso criticamente, não consegue escrever. Eu não tenho, quer dizer, os projetos que eu tinha, assim, já guardado ali, eu sinto que eles não cabem hoje, não está, assim, é estranho, né, porque tem exigências diferentes, né, hoje você chega com um personagem masculino, assim, um homem, então, já, não é, o que eles querem é um personagem, pelo menos um personagem feminino, entendeu? E tem que ter ali a questão racial, tem que estar presente, e tal. Como é que isso é no Brasil? No Brasil é diferente, eu vejo esses movimentos identitários, assim, eu acho que pecam muito, se equivocam muito com o Brasil, entendeu? Porque o Brasil é um país nestiço, entendeu? Um país onde a coisa é diferente dos Estados Unidos, não é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem uma... existe o racismo e tal, mas tem características diferentes, não é a mesma coisa que lá. então, eu estou experimentando isso, aí já tenho aí um, um ou dois projetos que já estão mais, assim, que eu acho que já estão mais na época, na época não, assim, subserviente à época, né, mas pelo menos conseguindo colocar as questões que a época impõe, né, esse momento impõe, né, alguma coisa, né, Uma Roda de Fogo, né, era uma obra que se impõe naquele momento, as questões daquele momento, o fim da ditadura, né, ainda a repercussão da ditadura, ainda o meio do medo da volta da ditadura, que ainda estava presente ali, né, a questão ética. Hoje também, hoje tem essas questões que a gente tem que pensar bem, então, eu prefiro até quando eu tiver isso mais claro, se eu ainda estiver vivo, né, porque também morre antes, né, eu acho que aí eu vou chegar, é um momento interessante, né, o que vai acontecer disso aí? O que mudou, né, os padrões mudaram, né, o mundo muda de vez em quando. Mas vocês fizeram coisas muito importantes, porque, por exemplo, aquela representação do Mário Liberato, lá em Roda de Fogo, aquele jogo de cena que tem ali, até mesmo em Mandala, né, dos personagens homossexuais, bissexuais que tem nesse jogo, o tratamento é diferente. O tratamento é diferente, porque, por exemplo, eu sou um homem negro LGBT, bissexual. Normalmente, LGBTs vão aparecer nas novelas como um alívio cômico, por exemplo, o gay, ele entra como um alívio cômico, ele entra a bicha que vai fazer todo mundo rir, faltava outras representações do que é ser homossexual, né, no Brasil, hoje, aquela coisa toda. Ainda se insistia muito naquela coisa do alívio cômico, a bicha que faz rir, né. A bicha que faz rir na televisão vai virar apelido do menino na escola, vai virar a ofensa que o menino vai sofrer na escola. O que vocês fizeram em Mandala, e também fizeram lá em Roda de Fogo, eu falo você, o Lauro, o Dias, né, é super contemporâneo, é muito lá na frente. Talvez até pelo momento da Constituição, talvez, não tenha censura, né, talvez as amarras se soltem, né. Porque, ainda naquele período, era essa coisa da bicha como alívio cômico, né, o homossexual é servindo como alívio cômico, né, para dar risada, para a gente rir dele, né, e não pensar com ele. Esse movimento seu interessante. Eu pensava nessa questão, na Mandala, né, tinha o Argemiro, que era um homossexual, né, ele não tinha nada de engraçado, ele não tinha nada. Mas o que eu fazia graça era com o Tony Carrado, né, o medo do Tony Carrado, que tinha dele, né, um medo de ele fazer uma feitiçaria e ele virar uma bicha. Ele tinha medo de espírito, ele tinha medo de macio. Quer dizer, é um medo ridículo, ele quer o machismo. É maravilhoso o pesadelo do Tony Carrado. Ele tem um pesadelo onde ele está vestido de noiva. É, foi assim. É maravilhoso aqui. Porque ele vai lá e pega o bicheiro, que é aquele tipo machão, aquele tipo carioca, aquele tipo tal, que é um capo, é um chefão, é um poderoso. O sujeito era um medoso. Você destronou, você tem ideia do que você fez isso? Você destronou o cara. É, é verdade. É, porque geralmente quem tem poder, a ficção tenta dar uma incensada. O carnaval não faz isso, a paródia não faz isso, a comédia não vai fazer isso. Ela vai e tira o cara do trono e senta nele, né, malha o cara. Isso te fizeram. Isso é genial. Era engraçado. Então, acho que dá para você fazer esses humores ali, mesmo com homossexuais. Mas isso, o machismo é que é ridículo. Entendeu? Essa aqui é a verdade. Homossexualismo é uma coisa normal. Você pode ridicularizar, não o homossexual, mas quem, né? Quem lida com ele, né? Então, foi, foi, realmente era, isso era bem pensado isso aí. Eu, por exemplo, pensava muito nesse aspecto, né? Não tinha sentido, né? Fazer ele engraçado. O Argemira não tinha graça nenhuma. Era um excelente. O Frustrasse era um ator maravilhoso, né? Ele era... Ah, Globoplay, a gente está falando muito de Mandala. Que tal vocês botarem essa novela no Globoplay? É, devia botar, né? Não tem nada, hein? Não, tem vários problemas. Mas hoje, se passar 30 anos, né? Tem que botar, tem que colocar, Marcelo. Tem que dar um estudo, né? Entendeu? Sim. Está na hora da... É ruim. Mas isso não importa mais. As pessoas querem ver, né? As pessoas são simpáticos para ver, né? Ao mesmo tempo que é muito bom rever, ao mesmo tempo é bom mostrar para as pessoas que, querendo ou não, a memória da televisão brasileira nunca foi tão bem cuidada assim também. Então, isso é um ponto importante para que a gente entenda que a memória nunca foi tão bem valorizada. Mas se tem, Globo, joga aí para todo mundo ver, porque vale a pena, né? José Vitor Hark. Pergunta simples e direta e rápida. Marcílio, qual o melhor projeto seu que nunca saiu do papel? Eu não sei, tem tanto, senhor. Mas aquele que você tem um carinho, você fala, meu Deus, como é que eu não consegui fazer isso? Faz tentância de procurar lembrar aqui, né? Tem projetos que são uma coisa e depois gera outra, entendeu? Ali eu estava lembrando aí do Ribeirão do Tempo, né? Eu comecei a fazer um romance e tal, e depois aproveitei, não funcionou, mas eu aproveitei em Ribeirão do Tempo e tal, aquele personagem do detetive e tal, como, por exemplo, assim, né? Mas tem algumas coisas que, né? Uma peça, né? Um roteiro, né? Que trata de drogas, entendeu? Eu também não consegui até hoje. Tinha também um outro de uma... Como é que chamava? Era um filho meu, um filho teu, né? Filho teu, que era um garoto de rua, né? negro, entendeu? Que também ali, abandonado pela mãe, encontrava a mãe, fazia um assalto, e... a cozinheira da casa, a doméstica, era a mãe dele. Se reencontravam nessas circunstâncias. É uma peça forte, uma peça... Mas isso é difícil, né? E hoje mudou. Hoje eu acho que eu nem posso escrever isso, entendeu? Tem muito esse negócio de lugar de fala, será que eu posso escrever isso? Mas tem muitos projetos, mas é isso. Eu acho que sempre eles acabam... Frustra muito você fazer um projeto e não ir à frente, né? Eu sinto muito isso, é muito ruim, né? Sem projetos de novela, se faz o projeto, e aí quando está embalado para ir e tal, aí frustra, né? Porque faz a sinopse, né? Aí já papiou tudo, aí você não vai. Para encerrar essa minha pergunta, eu vou citar um que eu conheço através da imprensa e que eu acho uma pena que não foi ao ar. Uma novela sua onde a Cláudia Raia faria uma estrela do basquete que se envolveria em um monte de confusões. Você lembra bem desse projeto, Marcinho? Eu não lembro, eu teria de reler, assim. Eu lembro do projeto, claro, né? Era meu e do... Eu chamava Regina Braga, entendeu? Que escrevia também nessa época. Depois ela morreu, suicidou-se até alguns anos depois. Era uma pessoa brilhante, muito bacana. O projeto era bom, rapaz. Era bom, mas não me lê um desenho que acabou não indo à frente, né? Foi ali por 89, 90, por ali, né? Eu teria de reler. Chamava-se medalha de ouro, né? Eu acho que alguma coisa... Exatamente isso. Exatamente. Legal. O projeto era bom, entendeu? O projeto era... Eu acho que sempre dá, né? Isso quando você... Hoje tem muito esse negócio aí de toda essa produção nova, né? Aí os projetos e tal. você tem que fazer o projeto e agradar lá aqueles executivos e tal. Mas eu acho que, mais que o projeto, você tem que sempre saber para quem entregar, né? Quem faz, né? E hoje há muito... O que eu critico, esse momento atual, há muito isso. Quer dizer, os produtores querem um projeto e eles se tornam donos do projeto, entendeu? E aí montam lá uma sala de roteiro e tal com outras pessoas que fazem. Eu não acho que isso é bom, assim. Possa dar bons resultados. Que é uma perversão do modelo americano, né? Porque nos Estados Unidos, o showrunner de uma série geralmente é o criador da série, né? E aqui tem sido os produtores. Quem tem a coisa na cabeça, né? Quem... Depois, na hora de escrever, você sente que, né? Quando a pessoa está com aquilo na cabeça ou não, entendeu? A Roda de Fogo é um pouco um exemplo disso, né? Quer dizer, aquela no início, aquela estava muito mais na minha cabeça que a do Lauro, entendeu? Os personagens e tal, porque eu tinha feito a sinopse, né? A sinopse inicial. Enfim, é o momento atual. Vamos ver até onde vai, né? Está tudo mudando muito. A gente vai ter grandes novidades, né? Por uma década. O mundo, de vez em quando, atravessa isso, né? Na década de 60, né? Eu penso assim, alguém da minha idade, né? Na década de 60, assim, com a idade que eu tenho, devia ser uma era muito espanto, entendeu? Porque mudou muito. Aquela época, os comportamentos todos mudaram muito. Deve ser mais ou menos isso que hoje eu vejo, assim. Tento acompanhar, entender o momento, o que está acontecendo, assim. E é complicado, né? Você tem que estar muito atento e muito... e estudar mesmo, senão se perde, né? Senão fica obsoleto. E eu não quero ficar obsoleto. Não, você, pelo amor de Deus, né? Já que a gente já chegou aqui no final e o Rack estava falando, Rack, mais uma vez, muito obrigado às suas considerações aqui do nosso painel especialíssimo com o Marcílio. Obrigado, Rack, mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre que tiver painel, eu estou aqui, porque a gente pergunta demonstrando que conhece e na resposta a gente aprende muito mais. Então, é um processo muito gostoso e divertido. Apesar do dia triste, eu fiquei muito chateado com essa notícia da Marília Mendonça, mas a gente vai tocando o nosso barco. Eu queria lembrar uma frase que é do Daniel Filho, que ele dizia o seguinte, que novela se aprende como se aprendiam as coisas na antiga China. É preciso recorrer aos sábios. E nós temos ainda muitos sábios. A gente perdeu Gilberto Braga agora, mas está aí o Marcílio, está aí o Mário Prata, está aí o Antônio Calmon, está aí um monte de gente que fez a televisão, não sei o que é, que renovou, que trouxe a sua parcela de contribuição. O Lauro está vivo, o Agnaldo está vivo, um monte de gente interessante, inteligente, que tem o que contribuir. Então, mais do que considerações finais, fica o meu apelo para que as novas plataformas entendam que esse país já existia antes delas e que esse país já tinha uma tradição de dramaturgia, tem uma linguagem desenvolvida com o suor, Dona Janete Clare escrevia uma novela atrás da outra, Seu Dias Gomes chegou a escrever três ou quatro, uma atrás da outra, encerrava na sexta, começava a outra na segunda. Ivani Ribeiro escrevia uma atrás da outra. Ivani Ribeiro, Mário Lago escrevia para novela de rádio. Isso é um país que já existia, né? Então, vamos chegar com novas linguagens, novos processos, mas vamos olhar para dentro do país onde a gente desembarca. era isso. Obrigado, Raqui. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, sempre muito bom. Eu agradeço aqui, mas eu sei que vocês sempre estão aqui, né? Mas é muito bom, né? Eu sei que vocês vão me acompanhar, a gente sempre está junto. A gente é escravizado por você, Fábio Marques. Aliás, fala aí, ó, podcast do texto brasileiro, então está aqui, eu esqueci de colocar, sempre coloco, entre. Aliás, curtiu esse bate-papo com o Marcílio, quer saber mais? Vai no texto brasileiro que tem um papo muito bacana, que isso é só a continuidade do bate-papo dos meus amigos que fizeram com o Marcílio. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez. Suas palavras, por favor. Não, muito obrigado, Fábio, Raqui, principalmente Marcílio Moraes pela oportunidade de aprendizado, assim, pelo diálogo, pela conversa, pelas risadas que a gente deu no encontro de ontem, assim, pelas críticas e tal. e visitem, quero falar para quem está nos vendo, assim, visitem o site do Marcílio, dá uma olhada na sinopse, dá uma olhada nos roteiros que ele tem disponível lá, porque é material que normalmente a gente não vai ter acesso. Aliás, Reinaldo, uma dica, inclusive, para quem acha que não tem dinheiro para estudar dramaturgia, começa lendo o material que está aí gratuito, depois vai pintar uma grana e você vai fazer um curso. Você vai fazer um curso. Aliás, se tiver uma masterclass do Marcílio Moraes, tem aí três pessoas aqui que vão fazer. Mas é isso, aproveite o material que está disponível, que existe, que está ali. A sinopse de Rock Santeiro, por exemplo, essa é uma gema preciosa, está lá, de graça. E que se não fosse ele, a gente nunca ia ler. Nunca ia ler. Nunca ia ler isso. E as outras, a sinopse do Marcílio, o Ribeirão do Tempo, está lá, os roteiros dos primeiros capítulos estão lá. Então, assim, é um bom exercício ler roteiros de diferentes autores. Como que um cara estrutura o roteiro, como que o outro estrutura, como é que a carpintaria de um do outro. Isso é muito bom, isso é muito legal. E ouvir o Marcílio falando que ele está tentando estudar e compreender o contexto, acho que é bem essa função mesmo do dramaturgo. De tentar olhar para o lado e entender o ajuste, o desajuste, onde está a sintonia. Então, acho que isso é bem coerente com a postura daquele que é o dramaturgo. Olhar para a realidade, tentar compreendê-la. O mais difuso, a caótica que ela pode parecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marcílio, eu vou falar uma coisa aqui rápida. A gente aqui, jornalista, pesquisador, professor, enfim, eu vou falar de um telespectador. Esse telespectador é meu pai. Um bancário aposentado, um cara, o povo, um cara que trabalhava, chegava em casa e assistia a novela, o Jornal Nacional e depois a novela da Globo como qualquer outro trabalhador. E o meu pai, até hoje, ele fala de uma cena de Roda de Forro que deixou ele tão marcado que ele não se esquece dessa cena que é a filha do personagem do Tarcísio Meira descobrindo a doença dele. E aquilo para o meu pai foi tão tocante aquela cena que ele fala de um jeito que mexeu com ele. Um cara que estava ali vendo a novela, acompanhando o que ele gostava e ele ficou tocado. Levar isso até você, Marcílio, é mostrar o quanto o seu trabalho e também não só o seu mas de outros colegas tocam as pessoas, fazem as pessoas chorarem, as pessoas rirem, as pessoas se divertirem, pensarem e tudo mais. Então, sendo o porta-voz do meu pai, eu queria te agradecer porque pelo seu trabalho e por essa oportunidade de a gente estar falando com você, não apenas jornalistas ou, enfim, telespectadores que acompanharam e acompanham o seu trabalho. Agradecer você por ter colocado os seus pensamentos, as suas ideias, o seu talento para nós, que depois de um dia estafante no trabalho, ligava a televisão para acompanhar e para se emocionar, como o meu pai se emocionou e lembra até hoje de uma novela que tem ali o seu talento. muito obrigado duplamente pelo seu trabalho e pelo seu trabalho para você ter colocado o seu tempo à disposição da gente. Eu que agradeço a vocês muito essa oportunidade de falar, de relembrar tudo isso. Às vezes a gente sente assim, o tempo já passou, já acabou, está tudo acabado e não, as coisas ainda estão vivas por aí, isso é muito satisfatório. Uma impressão essa como o seu pai, a pessoa lembra, fica ali, quase 40 anos depois e ainda tem, está com aquela cena na cabeça, isso é muito gratificante, muito bom, estimula muito, vai se mexer muito. Então, quero agradecer a vocês por essa oportunidade, um papo bom, com pessoas que conhecem o assunto, conhecem dramaturgia, conhecem a minha obra, conhecem dramaturgia, é bom, o papo rola, não são perguntas, assim, de ocasião, perguntas ali, de alguma fofoca ou não, a gente discutimos dramaturgia, que isso, isso é muito bom, é muito legal, é muito legal mesmo, é bom. E também, eu agradecer aí a recomendação do site, e eu lembro, uma coisa que sempre diz, esse negócio de ler os capítulos, a gente quer escrever novela, a melhor maneira de aprender é lendo os capítulos, lendo, não é vendo no ar, eu aprendi lendo os 51 primeiros capítulos de Roque Santeiro, do Dias Gomes, ele me chamou lá, me convidou para colaborar, já tinha os 51 primeiros capítulos do Roque Santeiro, escritos para aquela versão que foi proibida, e a gente partiu dali, então, lendo aqueles 51 capítulos, é que foi o que eu aprendi, a novela é assim, é assim que se faz. Então, gente, contou por isso, e como a gente falou aqui, o site do Marcílio é para todos os públicos, não importa se você só gosta de ver a novela, entre, que vai ser sensacional. Vai se divertir também. Tem pena que a Globo vai lá e tira, tira às vezes um capítulo que eu boto, nem um trailer e tal. Eu sei muito bem como é que é isso. Mas olha, que isso, e para você que acompanhou a gente até agora, o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e claro, fica sempre o convite aqui, não só para o podcast do texto brasileiro, mas aqui para o arquivo que a gente sempre vai estar tentando ao máximo trazer um ótimo conteúdo como foi o de hoje. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.